Fala, galera! Banca organizadora definida para o concurso do TRT 15, que é o TRT lá de Campinas, São Paulo. Lembrando que São Paulo tem dois TRTs, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre esse concurso aqui, sobre a banca organizadora que foi definida e sobre o processo de aprovação para tribunais do trabalho, beleza? Lembrando que eu sou um ex-analista judiciário do TRT 21, já fui da Justiça Trabalhista, trabalhei por cinco anos no TRT e foi um dos períodos mais legais da minha vida, fui muito bem remunerado lá e fui muito valorizado também. É uma carreira muito boa, né? A carreira de analista, técnico e juiz do trabalho. A Justiça do Trabalho, do meu ponto de vista, é a mais legal de trabalhar, até por causa da sua função, né? A função social da Justiça do Trabalho é muito importante. Mas vamos lá. O concurso teve a banca definida, a Fundação Carlos Chagas, tá? E lembrando que a gente teve o último concurso em 2013, até coloquei aqui, 2013 não, 2023, até abrir aqui, ó, o último edital, aqui, ó, o edital número 1 de 2023, que trouxe esses cargos aqui, ó. A gente teve no último concurso para o TRT, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, aqui, aqui aumenta, aqui, ó. A gente teve o analista, a especialidade de contabilidade, que era o meu cargo, né? O analista estatística, arquivologia, comunicação social, engenharia civil, tá? Engenharia geral aqui, engenharia elétrica, engenharia mecânica, segurança do trabalho, medicina, medicina do trabalho, fisioterapia, serviço social e TI, tá vendo aqui? O que que a gente não tem aqui? A gente não tem aqui, ó, nesse concurso 2023, Oficial de Justiça, AJJ e TJA. Também não tem a galera de segurança, que não tá aqui, que é o agente de segurança. Lembrando que todos os cargos agora nos TRT são de nível superior, tá? Então, a gente pode ter nesse concurso aqui agora, vagas. Pode ter para esses aqui? Pode, só não pode preteria, né? Como todo mundo aqui é cadastro de reserva, enfim, tem que chamar primeiro o concurso anterior para depois chamar outro, enquanto ele estiver válido. O concurso é 2023. Então, mas a gente deve ter um concurso para outros cargos. De qualquer forma, a gente ainda não tem, a gente ainda não tem uma relação de vagas, de quadros, de quais cargos e quantos a gente vai ter para cada cargo. A gente só tem a banca que foi definida. Então, bora aguardar aí, que daqui a pouco deve sair essa relação, beleza? De qualquer forma, o que é que é interessante, eu faço isso, inclusive, na mentoria. Como é que eu aconselho a galera que estuda para TRTs? O TRT, os TRTs, a Justiça do Trabalho, eles têm muitas oportunidades e sempre a gente está vendo aí a rodada de concursos de TRTs. Por mais que a gente tenha tido, em 2022, 12 TRTs, a gente tem que lembrar que são 24. Então, outros 12 ainda estão aí para abrir concurso. Eu lembro, na época, que quando falavam daqueles concursos de 2022, inclusive eu tive uma aluna que passou em cinco concursos para o Oficial de Justiça. Ela passou, ela foi a primeira colocada no Espírito Santo, que é onde ela está trabalhando agora, ela foi a quarta colocada na Bahia, a sexta colocada no... agora eu não vou lembrar, são tantos, hein? No 22, isso, que é Maranhão, né? Em Minas Gerais ela foi a décima terceira colocada e no Paraná ela foi a sétima, eu acho. Ela já foi nomeada em quase todos eles e optou por ficar no Espírito Santo. E o pessoal falava que não ia ter mais concurso para TRT. E eu bati o pé e falei, não, como assim, não vai ter? Os tribunais, eles têm autonomia financeira. Então, tanto que agora a gente está com a edital na praça do TRT-7, vai ter o TRT-6. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí, ó, expectativas de concurso no curto prazo, no Rio de Janeiro, TRT-1, TRT-2, tá? TRT-6, a região, Pernambuco, TRT-10, Distrito Federal, tá? Concurso autorizado. O TRT de Sergipe, o 20, o 23, Mato Grosso e o 24, Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem ainda, ó, fora esse TRT-15, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 7. Então, a gente está, 8 ou 7, a gente está falando de 8, fora o TST, fora o TST. E aí, se você quer ser oficial de justiça, como a Luciana Fonseca, minha aluna, quis ser, ela queria ser a JJ, eu convenci a ser oficial de justiça. Quem tem formação em direito, eu digo isso abertamente, é o melhor cargo na justiça do trabalho, tirando o juiz, é o oficial de justiça, tá? E eu convenci a ser oficial de justiça. Ela passou um tempo comigo na mentoria. E a gente trabalhou a bagagem com muita tranquilidade, fazendo estudo incremental, porque a gente sabe quais são as matérias que geralmente caem. Então, se você quer ser a JJ no TRT, você tem que dominar constitucional administrativo, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, previdenciário, certo? Língua portuguesa, é bom ter na ponta da linha o direito das pessoas com deficiência, informática e raciocínio lógico, para não ter surpresa. Então, se você tem domínio dessas matérias, e é como eu falo, eu pego um aluno que é faixa branca, que nunca bateu no edital, na mentoria a gente vai trabalhar primeiro batida de edital, para sair da faixa branca, porque para chegar na faixa preta, eu tenho que ter domínio, e domínio no edital como esse requer reforço de sinapse, reestudo, então eu tenho que bater uma, duas, três vezes. Eu sou o cara que incentiva a batida de edital, inclusive no meu livro eu falo sobre isso, tem um título aqui chamado Estudo Incremental, que foi a forma como eu utilizei para passar nos meus 12 concursos, incluindo o concurso do TRT 21, que eu passei em terceiro lugar, e eu nem estudava para TRT, e também eu fui com a bagagem que eu tinha, tá? E também falo sobre o método 4.2 aqui, beleza? Quem não comprou ainda, o link está na descrição do vídeo. Então, eu quero que vocês entendam, se você quer ser analista de um TRT, foque só em TRT e faça a sua bagagem, que uma hora a aprovação virá. Pode ser no TRT 15, pode ser no 6, pode ser no... E eu vou dizer para você, com certeza, eu conheço vários servidores de vários regionais, não tem lugar melhor para trabalhar, não, tá? É muito bom, muito legal, beleza? Lembrando, já passei essas dicas aqui para a JJ, mas elas se aplicam para todas as outras carreiras, os outros cargos. Uma coisa que é interessante, que eu estou sempre falando, até o cargo de técnico judiciário, principalmente depois dessa valorização, com o nível superior sendo o requisito de entrada agora, que naturalmente deve ter uma remuneração melhor, ou melhorada, né? Mais do que, relativamente falando, do que o de analista, porque eu acho que há uma tendência natural de quase equiparação, já que são dois cargos de nível superior. Então, todos os cargos agora são para aposentar as canetas. Para vocês terem ideia, eu entrei ganhando pouco no TRT, mas era muito para o que eu ganhava, era o dobro. Então, eu ganhava na DPU 3,5, fui ganhar 7,5 em 2011. Só que em 2023... 2023 não, 2011. Em 2014, quando eu assumi a secretaria, meu salário era 23 mil reais. subiu muito o salário e eu ainda tinha uma CJ. E tive FC. Rapidinho eu peguei uma função comissionada. Então, tem isso também. Então, é fácil ver um analista ganhando 40 mil bruto. 40 mil, se ele tiver uma CJ. Se ele não tiver, ele vai ganhar ali 30, 28. É um salário muito bom. Então, é para realmente aposentar as canetas. Outra coisa interessante na carreira de tribunais, as referências, elas são poucas. Então, você vai ter 13 níveis só. 13 níveis. Então, em 13 anos, você está no final de carreira. Passa rápido, tá? Além da remuneração, que para analista inicia em cerca de 14 mil e para técnico, 8, você ainda tem vale alimentação, que é muito bom, 1.300 reais. Ainda tem também o auxílio à creche. E tem a compensação ao plano de saúde. Praticamente, o tribunal paga teu plano de saúde. Tem também apoio serviço odontológico do tribunal. Tem o serviço médico do tribunal, com algumas especialidades médicas. Então, assim, realmente é muita qualidade de vida. A carreira é muito valorizada na justiça do trabalho no geral, tá bom? Então, enfim, estudem. Quem quiser ser aprovado, quem quiser tornar a aprovação no TRT inevitável, ou pode ser em outro tribunal também, porque eu faço conciliações depois de certo tempo, conciliações, venha-se embora para a mentoria, tá bom? Lembrando que meu acompanhamento, ele é individual, de verdade. Vou até mostrar o site para vocês aqui. Então, eu não faço aquelas mentorias. Se você já fez, se sabe o que eu estou falando aqui, que você entra e fica recebendo tarefas, né? Esse aqui é o site, ó. Esse aqui é o site. No site aqui, ó, é só entrar, o link está na descrição do vídeo. Aqui tem um vídeo onde eu mostro aqui as informações sobre o acompanhamento. Clica aqui para colocar o link na lista de espera. E aqui tem, ó, os objetivos da mentoria, certo? Os benefícios para o aluno. O dia a dia do aluno está tudo aqui escrito, tá? Em resumo, claro. Aqui é o WhatsApp para conversar com a Catarina. O link está na descrição do vídeo. E aqui tem os aprovados. Aqui está a Luciana, tá? Aqui, ó. Essa minha aluna aqui, ela passou em cinco TRTs, incluindo o primeiro lugar, que é onde ela trabalha aqui hoje, né? Onde ela trabalha hoje. E deve ficar por lá. Tem mais outros aprovados aqui, se vocês quiserem conhecer todos os aprovados, enfim. Então, você só vai precisar, para ser meu aluno na mentoria, que eu não fico fazendo o meu aluno gastar muita grana, não. Você só vai precisar de um pacote que tenha PDFs completos, vídeo-aulas e um site de questões, tá bom? Você vai aprender aqui a ajudar de uma forma muito mais simples, sem firula, sem frescura e sem perfumaria. Se quiser ser meu aluno, já sabe. Vamos embora. Grande abraço. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante. dê o like no vídeo, tá? E compartilhe com seus coleguinhas que estudam para tribunais do trabalho. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.